Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Chris, Chris Brau. Eu sou o Leandro Cáfes e está no ar mais um Créber Life, para os fãs do melhor. Então já sabe né? Aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy! Vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Chris Brown at a party after concert in Houston, July 16, 2024, C. Press the like button, and let's pass the video now nation team Breezy. Chris Brown was very stylish, he is amazing, the girls went crazy to see Breezy. Hot, Chris Brown at Houston show at 1111 tour, July 16, 2024. Breezy driving fans crazy during her performance, Breezy always very hot. Did you find Chris Brown stylish? Leave your answer in the comment below. CB Mania? Bringing information and the best content about Chris Brown 24 hours a day to team Breezy. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Faça a estreia do novo áudio cerebral, o 1111. Vamos Team Breezy? Vamos! Assista a outro vídeo para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Cris Brown. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Cris Brown é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação de Breezy! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo. Tchau, tchau!